Ô Jefferson e a... E quem ganhar aí, eu vou enviar mensagem pra vocês, hein. Na PSN, cê passa o Pix pela PSN. E GG, irmão. Moleque, até hoje eu não paguei o cara que ganhou com as pobres, mano. Eu esqueci, viado. Sumiu. O cara também não falou mais nada. Eu falei, ah, que se foda, então. Vai tomar no cu. É o maluco ganhou ano passado o bagulho. Ué! Eu esqueci de pagar o cara. O cara não falou mais nada. Que se foda, então, mano. Faz o L. Faz o L, pô. Joga no Procon. E isso, você é um streamer? Medo. Ladrão Games.